A menos que tenha execução por pós-mortes. Não, além de antiético, ele vai sofrer. Ele não sente dor, mas é que você... Não tem como desligar ele pra fazer isso? Ele já está desligado, justamente pra evitar... Além de estar desligado, por ter sido avaliado, isso aí é como se você estivesse torturando ele. Entendi. Mas você pode fazer, se você quiser. Aí você liga o olho dele manual ali. E aí eu tenho acesso ao que ele tá vendo. Sim. Ah, eu vou fazer. As máquinas têm pinta. Vou fazer. É porque, né, assim... É, fazer pra ver o que tá acontecendo dentro da nave. Até mesmo porque tem dois humanos lá dentro. E antes o androide estava sofrendo do que eu, gente. Pelo amor de Deus. Não, não é nem isso, né. Até o que a gente estava discutindo no dia desse, né. Aquele ímpeto da descoberta do cientista, ele meio que... É muito limítrofe ali a linha moral do cientista, né. Eu vou acessar. E o ponto tem que ser jogada de tecnologia aí. Aham. Então agora, é... Dez dados. Não, nesse caso... Ah, sim, você tem um aparelho. Porque eu tenho um... Um diagnóstico, né, pra hackear. Pode, pode, pode. Então são dez dados. Tá. Vamos lá, então. Você tá lembrando lá das suas aulas lá de ciência, falando que é a... Não, é porque a gente tá assistindo Picard, né. E o cientista tem... É... A descoberta barra legado do cientista é mais importante do que a... É o... O limite moral, né. Ele é... Ele é... Não é nem... É porque eu tenho conceito de ética um pouco diferente, mas é... O limite moral da... Você tá com o que é de ciência, hein? Eu falei, eu tenho um conceito pra mim de ética um pouco diferente. É porque... Se vocês forem aplicar... Qual que é o conceito de ética aplicado é um cientista, né? Se ele vai supor... A galera, sei lá, faz teste humano, por exemplo. É, como é isso. Viu o sonho de vocês, também é de ética, mas tá no contrário de vocês. É igual vermelho empregado, né. É igual vermelho empregado. Entendeu? Então, assim... Igual o quê? Vemmelho pessoal do empregado. Tem empresa que bota... O que acontece? Acontece. Não, tem empresa que bota software, que vê tudo se diz no computador, seu WhatsApp, seu e-mail. Que é proibido. Mas e-mail pessoal? E pessoal. É o WhatsApp, tem tudo isso. Entende, tem como pegar, o cara coloca. É mais ou menos isso, o sonho. Então, assim, pô, eu tô aqui, cara, eu tenho esse acesso, é limite da sobrevivência. O sonho, teoricamente, é pra manter um conforto. Imagina que vocês entram no look de pesadelo ali, não sou hipersona. A pessoa pode intervir aplicando algum... Então, ela poderia botar só um sensor de respiração, por exemplo. Exato. Não, então, tem alguém pra poder intervir isso. A droga, geralmente, faz essa maltenção. Então, não precisa ter acesso ao sonho. Ela bota um imunitocardíaco, sabe? Ah, sim, claro. Pode ser também. Nenhum sucesso. Um sucesso. Um sucesso. Um sucesso. Uhul. Cara, você perdeu. O robô correu isso em cima de um potinho de tic-tac, né? Ah, é, tá lá embaixo. Diretriz. O robô fala assim, tipo, naquele jogo do olho, né? Diretriz, diretriz. O som... Ah, ele abre o olho. Ele abre o olho. O que que eu vejo? Você vê... Imagina que você tá deitado, assim, torto, olhando um canto de uma parede. E nesse canto de parede que você tem acesso, você vê um dos terminais de computador, aparentemente, com uma área com compressão, não está no vácuo nem destruída. Tem algum alerta específico nesse terminal? Então, além dos terminais, tem uma cadeira e tem um bicho sentado mexendo nos computadores. E do teto, do seu lado, tá pingando alguma coisa. Do meu lado? Do lado dos olhos do robô. Eu olho pra cima, então. Você consegue olhar assim... Assim, tipo, imagina que é assim, mas assim, eu reviro o olho pra cima. Você vê o teto, tá pingando alguma coisa do teto e parece que tem uma coisa destruída, cara, nesse teto. Uma gotinha no cantinho, assim, tá destruído, tá pingando. Se tivesse vazado alguma coisa ali, pingando do seu lado, mas não em cima de você. E seu globo ocular só tem... Aham, esse corpo de prisão. É, você não consegue virar a cabeça, por exemplo. Aí eu abaixo o olho um pouquinho, tento ver mais algum outro detalhe. O bicho opta mexendo no terminal. Tá. Aí eu desligo, então, ele. Ele, ele... Peço desculpa pra ele mentalmente. E ele tá... Você percebe que ele teve um lapso ali de... Talvez de memória. Ele teve um trauma ali, tá? Se vocês, por acaso, encontrarem ele, tentarem interagir com ele, a gente cola esse trauma. Tá. Tá? É, beleza. Então tá. Ah, mas aí o Guibes conserta ele. Não, mas o trauma que gerou o problema na perna ou o trauma porque ela invadiu? O seu trauma de perna você consegue resolver. Não, não, não. Eu tô falando o... Não, dos braços e pernas dele. Não, isso ele consegue resolver. Agora, a parte mental... É essa mesmo. Se o trauma foi ocasionada pela invasão. A gente paga a terapia, peraí. Eu pago a terapia, peraí. Não, mas se ele for reprogramado, ele vai esquecer. É, vai. E aí ele não vai ter nenhum trauma. Zera essa consciência dele. Vai formatar ele. Vai formatar ele. Porque aí ele não vai ter trauma, ele vai nascer de novo. É meio que isso. Também, também, esses robôs do Work in Joe são de uma empresa chamada Sibson. Que não é a empresa que você trabalha, que é o Elliot e o Dany. Tem um protocolo que quem só pode fazer isso é só a galera da Sibson. Mas seria meio que ilegal também. Você tá mexendo ali no equipamento que você não poderia. Mas, é possível. Acho que ele já passou da saulinha. Já passou da saulinha. Tá, aí... Só um detalhe. O Gibbs já tá voltando. O Gibbs acaba de abrir a porta, a blast door interna, já entrando na nave, com traje ainda. Beleza. Vou esperar ele tirar o traje. Isso tudo que você fez tá armazenado no terminal, tá? Beleza. Você percebe que quando você entra, não sofreu a fricção do traje, não te afetou, porque você fez tudo muito rápido. Seu sucesso te garantiu isso lá fora. E você volta ali, com traje ainda. O que você quer fazer? Cara, eu vou... A placa, ela tá quente ainda? A que eu tirei? Não, já tá... É... Você não sabe se foi porque o produto que foi derramado, o evento, foi imediato e acabou. Não se foi o freio do espaço mesmo, que com o tempo acabou esfriando ela. Mas ela tá fria, não tá? Tá. Então, assim, quando eu tiver já seguro pra tirar o traje, eu tiro. Já tá, já tá seguro. Tiro aí, eu pego, não sei se tem um estopo, um pano, qualquer coisa assim, e pego essa placa que eu tirei com esse pano, com essa estopo que tiver lá, e vou entrando com esse negócio na mão, puxando assim. Tá. Pra vocês verem tirar o traje, ele tá com um pedaço de metal na mão, retorcido. O que que é isso? Tá expondo a gente um milhão de germes do espaço? Que germes, doutora? Que isso? Tô acostumado, já. Parece que eu tinha um souvenir aí. Eu coloco assim, em cima de uma mesa, um troço assim. Olha, então, com a mão na cintura assim. Além desse problema aqui, teve um outro problema mais na frente. Parece que caiu um troço aí, em cima da nave que desquechou. É, parece que é uma coisa líquida. Aí, eu até trouxe aí, se a doutora souber examinar aí, o que que pode ter sido, mas eu achei estranho, porque um troço líquido pra fazer, ter um ponto de fervura tão alto assim, pra poder derreter, todos tomaram bom. E eu conheço alguma coisa que tenha esse potencial? Olha, um calor extremo, uma força muito... Não, um líquido que tenha esse potencial, esse é um ácido. Mas eu tenho esse conhecimento? Tenho esse conhecimento. Então, como tá retorcido, é como se fosse assim... É porque eu tô ligando, né? Eu vi o líquido com robô, né? Então, eu tô fazendo essa ligação, assim. O que que pode ser isso? Como você olhou pro teto, e o teto, ele tinha... o teto estava destruído, tá? O teto, ele é uma camada de grade. Essa grade, ela... imagina que seja uma grade só horizontal, ela não é quadradinha assim, vários quadradinhos, ela é só horizontal. Ela é como se fosse um teto falso pra uma outra camada de antepara da nave, e ali tem várias tubulações passando. Esse teto falso tá derretido também. E por que que você acha, pelos olhos do robô, né? Vendo pela câmera, porque ele não é, tipo, alguém encerrou redondinho, não tá aquele... Tá um negócio meio torto e retorcido, e o líquido pegando ali. Então, quando você vê essa parte retorcida da... externa da nave, te lembra mesmo, parece que é o mesmo produto. E eu ainda falo com... qual que é o seu nome? Tristan. É, Tristan. Tristan, é outra coisa que eu vi lá de fora, é que parece que a nave, o piloto da outra nave lá fez uma barbeiragem, por isso que deu esse negócio aí. Eu tô vendo a maior... E isso é engraçado, porque o único que tinha know-how pra fazer... Capilando. Parece que alguém tá fazendo o seu nome aí, Capil. Aí, quando ele falar isso, eu olho assim, é porque não foi ninguém habilitado pra isso. O Bishop, o Bishop, ele tá comandando a nave. Ele tá digitando várias informações, terminando, ele tá na nave. Ele não me responde safadeza. Como é que você acha que o Bishop tem brevê? Não, acho que tem. Então, o Bishop, ele tem, o robô, ele funciona assim no Lorde Alien. Ele é muito foda. Só que ele se mantém numa linha humana, digamos assim. Então, algumas coisas que ele sabe fazer emergencialmente, por exemplo, quando ativa... O Walking Joe é bem clássico. Ativou o negócio de emergência, ele aciona alguns comandos de piloto da nave, se necessário, e segue nessa linha aí. O Bishop já é mais consciente. Ele tem uma consciência mesmo. E ele não deveria estar fazendo isso, ainda mais sendo subordinado a um oficial, que está, provavelmente, na nave ainda, e sabendo que tem um piloto. Ele não deveria estar fazendo aquilo ali. Ela tá supondo que ele tá fazendo isso. Mas você, como viu lá fora, que alguém tentou acoplar, e ela dá a entender de que talvez tenha sido ele. Porque tá ali acordado, né, segundo ela tá falando. É, eu, eu, eu olho assim, embaixo, olho, eu, eu hackei o, é Joey? Walking Joey. Eu, eu hackei o Walking Joey, é, pra ver o que tá acontecendo na nave. Vocês sabem que isso aí, além de ser ilegal, gente, dá pra eles não, tá? Ai, tu tá vivo, tu tá preso. Posso destruir a cadeira dela. Tendo um buraco, a gente pode jogar ele no espaço, se for o caso, finge que eu não vi. Não, eu falo. Não, mas assim, mas eu já tenho, eu já tenho, na verdade, uma tese já de defesa. Porque o Android é um produto da empresa. É da Sigson. Então, se o produto da empresa causou dano a gente, a empresa ainda tem que me ressarcir esse dano aí. Não, então, o Walking Joey. Porque a empresa que responde, porém, é de outra. O Walking Joey é da Sigson. Mas eu fiz isso, mas eu fiz isso, porque o bicho fez isso com a gente, entendeu? Então, a culpa, na verdade, é da empresa. Sempre, doutora. Sempre. Mas assim, se eu estiver vivo, a gente discute. Bora lá, posso pilotar, paixão, já. Aí eu falo pra eles, assim, tirando o meu dispositivo que eu botei, né, guardando, eu falei assim, não, é porque eu hackei o olho do Walking Joey pra ver como tava a nave, justamente pra gente voltar. Olha pro piloto. Se não tava aqui, chama o meu saco pra eu voltar. Ótimo. Aí eu olhei pra nave, né, porque o Walking Joey tá inoperante, ele tá quebrado. Mas aí eu hackei os olhos dele pra ser meus olhos na nave. Você acha que vão precisar entrar em confronto com o P-Shop? Eu esqueci de mostrar pro Gabriel que foi lá fora. Gabriel, essa aqui, essa aqui é grande, tá? Essa é a estação de terra-formação que lá fora você viu ela. Essa daqui é a Almeyer, que é a nave maior. Lá fora você viu ela, uma parte dela tá destruída. Pequena, tá? Mas tá. E essa é a nave de salva-vidas. É Pachão o nome dela. Oi? É Pachão o nome dela. Ah, a nossa nave originária, ela tem poder de fogo? Não. Ah, ok mesmo. É, eu não vou mostrar pro pessoal da live não, depois você importa, né? Quê? Passão da live. Ah, não, pessoal, depois eu coloco na live. Mas pode ver, naquela câmera lá tá captando essas imagens. Ah, tá. Os dados e tal. Você pode deixar por aí que eu peguei por aí. A gente tá aqui nessa nave. Coloco pra eles e aí eu falo, cara, o bicho tava sentado na cadeira, no terminal, fazendo alguma coisa. E a nave tá com um buraco no teto desse suposto líquido que derreteu ela. Quando ele coloca... Será que eu mesmo que fez isso nessa aqui, doutora? Com certeza. Olha, quando ele tacou o oxigênio lá fora e deu as pancadinhas, aquele alarme inicial parou. Tá? Isso é inicial, né? É vermelho. Começou de novo. Como que era alarme? Uau. Pô, tem um som maravilhíssimo de alarme, mas eu não vou colocar aqui agora. Porque eu prefiro botar na edição depois. Porque senão atrapalha a voz de vocês. Mas assim, aquele... Cadê a imersão? Esse é um fone de gravação. Se a gente tivesse fonezinho e uma mesa de som botava. Voltou a tocar. Fica pra próxima. Vamos providenciar. Voltou a tocar o alarme? Voltou a tocar. Ele falou, ah, não é possível ser o oxigênio. Deu, não é o oxigênio. Não, não é um alarme genérico. Não exatamente ligado ao oxigênio. Agora, uma vez, eu tô já na cabine. Você tá na cabine. Posso acessar o terminal? Você já tá no terminal, acessando. Volta a tocar esse alarme com a mensagem assim. Atenção, atenção. Quero abrir. Cara, a mensagem que tá dando é o seguinte. Quando as naves, elas vão... Sabe quando... Imagina, só pra vocês terem uma noção, assim. Quando um grande navio vai ultrapassar, você tá num navio menor. Você é obrigado a desviar. Isso aí. Beleza. Joga a água. Senão, pode atrapalhar o navio menor e prejudicar o navio grande. Quando uma nave vai acoplar na outra, esse sensor que é automático dessas naves, eles avisam pras naves que estão ao redor. Olha, se afaste um pouco que eu vou acoplar. A nave, a nave ao mar estava com esses mecanismos, esses sensores desligados que ela conferiu. Agora você percebe que eles ligaram e que ela vai tentar acoplar de novo por uma outra doca, por uma outra passagem, uma outra dispara. Na Persephone. Na Persephone. Eu acho que a gente pode... Eu olho pra ele. Eu posso agir? Você pode fazer o que você quiser. Eu devo agir? Eu acho que a gente pode entrar no meio do caminho, pra não acoplar com a Persephone. Exato. E daí ele tá querendo roubar o aparelho de transformação. Vamos lá, eu vou fazer isso. E fazer um planeta só pra ele. Beleza, mas pra você fazer isso, você vai ter que... Tem duas ações aí. Primeira coisa, a morder não vai deixar, porque é perigoso. Então alguém vai ter que desativar isso sistemicamente ou mecanicamente. Mecanicamente, geralmente, é mais fácil, imediato, mas não reverte. Tá? Então, se vocês desmaiarem, a morder salva vocês. Se você desativar isso imediato, depois ela não vai saber mais fazer isso. Eletronicamente, vai existir um acesso administrativo no computador se desligar essa diretiva. Pra depois você poder acionar o motor. Com oxigênio. Aí, nesse caso, o oxigênio é pra movimentação rápida. Que agora seria um bom momento de andar rápido. Outra opção é você ir com aqueles ejetores, tipo uns jatinhos menores. Que desloca ela, mas talvez não dê tempo de chegar, né? De acoplar. Cara, quando... Eu falo pro Chibis, faça aí manualmente e confia no pai. Não, 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 não tem retorno manual. Eu posso tentar fazer no computador. Mas antes de fazer isso... Chibis, eu vou conversar. Como eu vi o Bishop na nave, ao invés de ligar, chamando ele, eu ligo assim. Eu sei que você tá acordado, Bishop. Eu te vi aí. O que você tá fazendo? Tá, você não vai me ensar. Eu vou destruir você. Isso tá tudo isso? Aham. Eita. Caramba, eu olho assim. Faça manual, Bishop. Só de ouvir a resposta. Deixa eu ver se eu entendi o plano. É, ameaça ao Bishop. Esse negocinho aqui, esse negocinho tá aqui, né? Esse aqui é na granola. Isso, ele tá manobrando pra fazer assim. Vocês tão querendo fazer isso aqui, ó? Oi, não vai fazer? Não, eu acho. Como assim, não vai? A gente vai conectar, né? Assim, oi? Não, a gente conectar é um negócio. A gente vai conectar aqui, ó. Ah, mas vocês não querem interceptar no meio. Não, não. Se nada der certo, a gente fica na farinha. Já tava quase infartando aqui, gente. Falei, ó. Não, porque a gente entra... A gente tá mais perto. A gente conecta antes, fica na farinha, se for acaso. É isso, a gente quer fazer. Mas se a gente considerar que a falta de habilidade dele na manobra que fez com que a gente fosse expulso, de repente... Não, mas ele consegue pilotar bem pra conectar. Ele, o Bishop, se for tentar conectar de novo, o primeiro resultado você já via. No segundo, a gente vai fazer um teste pra ele. Beleza. Beleza. Ele, sempre que a gente tá mais perto. Não, porque a gente tá... Eu vou conduzir pra nave. Vocês podem acoblar na nave ou na estação? Tá, dá. A gente tem... Do choque, talvez assim, impede o choque. Isso que eu ia falar. Se de repente a gente conseguir acoblar na nave, a gente evita uma outra colisão que possa, de repente, até comprometer, já só. Isso aí já tá com 30% comprometido, não sei. Eu mesmo não sei. E aí, o propulsor da Maia tá indo em direção de novo na estação. O que vocês querem fazer? Uma pausa. Uma pausa? Uma pausa. Uma pausa. Que tenso. Vou ficar tenso. Você também ficou. Eu também estou. Eu também estou. Tá bom, vai. Então foi perfeito. Foi perfeito. Ah, e o que vocês querem da vida? Eu vou beber água. Eu tô tenso mesmo. Eu vou beber uma água e fazer xixi. Café, porta, água. Eu vou conseguir água. Eu vou conseguir água. Vamos continuar. Primeiro, eu queria observar o seguinte. Um ponto de... Eu posso deixar a latinha em cima da mesa? Pode, pode. A gente tava preocupado com o som da lata sob a madeira da mesa. Mas esse pano aqui... Mas a mesa não é de madeira. Eu tava preocupado com garrafa de cerveja. Garrafa de cerveja. Caso vocês quisessem beber cerveja. Aí a gente botava um toque, mas pode deixar. É... Efetivamente nas suas missões secretas, né? Nas suas agendas secretas. O personagem... É o... O Tristan e a Harry, eles já... Ganharam um ponto de história, tá? Foi mesmo? E o seu ainda efetivo ainda não. É. Ainda não. Por enquanto. Vamos chegar na situação. E vocês estavam querendo fazer... Vamos lá. Vocês estavam querendo fazer... É... Vamos lá. Vocês querem direcionar a nave para a Coflar. Eu queria, mas ele não quer. Calma. Ou na... Ou na... Na estação. Qualquer coisa eu falo. Não, beleza. Eu vou para o Maia. É, lembrando que assim... O oficial da missão, ele não está entre vocês. Estão lá. Estão subordinados a ele. A cientista, ela pode... A segunda... Direcionar. É. Ela dá uma direção e pode ser... Você sabe que... Quem tem lidar as coisas é o piloto, né? Então... E daí... É... O que... O que... A primeira passo... Olha só. O primeiro passo é... Desconectar... É... Apagar... É... Tirar a diretiva de segurança que a Mother colocou da nave. Não se aproximar porque a Maia está... Se deslocando para acoplar. Tem essa possibilidade via computador. Tem essa possibilidade manual que é feito no chão da nave. Ele é um equipamento de segurança que... No caso de... Se ele quiser ele abre. Uma portinhola assim. Tem um equipamento de segurança... Um dispositivo manual que ele tem que... É como se fosse um transito... Um disjuntor de placa-mãe de computador. Só que é grande. Você tira... E aí você desliga essa... Segurança automática. E ela é irreversível. Vou lhe fazer as perguntas. Para eu desligar... Eu... Fisicamente. Eu rolarei o que? Não. Isso não precisa nem rolar. É só ir lá e desligar. Ah, tá. Que é um... É uma alavanca, né? Nesse caso não é nenhuma alavanca. Você abre uma portinhola e tira... Não, porque poderia ser um circuito. Um circuito. Um circuito. Como se fosse um jumper de placa-mãe. Só que grande. Você tira mesmo. Ele tem um gancho para você botar a mão assim. Puxar. Que ele é bem manual. Tipo assim. Tem uma... É tipo aquelas armas biológicas que você bota todo o negócio. Isso. E... 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 Piagem na pastinha. Isso. Só que esse você tira do chão da nave. Desabilita... É... É... De forma irreversível. A segurança que a nave tem de protocolo pra... Por exemplo. Tá coplando uma nave lá. Essa não pode se aproximar. Se você tirar isso daí. Essa inteligência da segurança está nesse dispositivo. Depois você não vai conseguir encaixar de novo. Assim. Excesso se fizer uma manutenção ou uma rolagem mais complicada. Você pode ir lá no chão da nave. Você sabe onde fica. Geralmente quem faz isso é o gips. Não. Eu espero que vocês vão fazer alguma coisa. Se vocês não fizeram... Dizem que a gente tem que decidir conjuntamente o que vai fazer. Tá lá. Ao mais se aproximando. Não tem pvp em área. Aliás. Tem. Olha vocês. Aquele pvp. O jogo até preconiza que quando tem... O jogador que perdeu o pvp. Geralmente ele entrega a ficha pro narrador. E ele escolhe o outro. Porque o pvp que comeu a mão shot. Ele acaba perdendo um pouco. Mas isso aí é uma regra pra um filho não usar. Certo. Vai ter que lidar com a derrota. Almeyer está se aproximando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aquelas frases pro bichop mesmo? Falei. Agora ele respondeu. O que ele respondeu? Robôzinho sem vergonha. Ele respondeu assim. As suas cápsulas foram injetadas por segurança de problema na acoplação. Na acoplagem. Eu vou acoplar novamente na... 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 Máquina de estação. Na estação de terraformação. E quando eu estiver acoplado vocês podem vir acoplar ao mar. Se vocês quiserem. Eu respondo assim. É... Começa os repares da nave. Depois você faz isso. Aí ele desliga a comunicação. Androide piloto. E aí? Ele está se aproximando. E ele deve ter alguma missão no computador dentro dele. Que é matar a gente. Eu posso ir até lá? Não quero matar, mas sim. Eu posso. Você pode fazer. Você pode morrer. O que você quer fazer? É... Trista. O Trista quer... Antecipar, né? Para que ele pilote ao mar. Para fazer essa... Essa... Então você quer... Você quer pilotar para o Maia. É. Ele deve lá pilotar para a estação. Primeiro você tem que desativar o mecanismo de segurança da Mother. Que ela não vai deixar você se aproximar não. Eu consigo desativar eletronicamente? Consegue. Eu desativo eletronicamente então. Para eu não cagar a nave toda. Obrigado. Senão eu ia fazer o manual. Obrigado não. Você está me devendo. Como assim? Você vai até o terminal. Uhum. O bicho desativou o seu acesso a esse recurso. Ui. Rapaz. Eu não tenho problema nós. Deve nada. Já sabemos que é um vacilão. Já sabemos que é um vacilão. Perdeu. E eu não consigo reverter? Sim. Se eu tentar hackear. Se eu tentar hackear. Se eu tentar hackear a nave. Podendo causar. Digamos assim. Outros problemas. Caso você falhe nesse... A nave ela tem vários componentes controlados eletronicamente. Se você falhar nesse... Você pode comprometer outras coisas nela. É. Então vamos fazer o meu manual. É isso aí. O que vai fazer? O que vai fazer? O que é? Você vai lá? O que é que é sua? Deixa comigo. Fica no chão, perto da... Dos trilhos... Da... Daquelas cápsulas de impersonal. No final assim tem uma portinhola. Como se fosse um alçapão. Só que de metal. Tu abre ali. Ali tem aquele jumper. De mão granão. Que você puxa. Você abre a portinhola? Com certeza. Então. Quando você abre a portinhola. Você vê o jumper. E malocado. Do lado do jumper. Você vê isso aqui ó. Opa. Opa. É dinheiro? Olha pra trás. Carrabe de olho assim. Pra ver se eles estão olhando. Vou tentar. Sorrateiramente. E vocês... Vocês estão prestando atenção nele? Ou o que vocês estão fazendo? Eu tô tentando retomar o controle sem hackear nada. Eu tô tentando digitar normal. Normal. Cara. Você pode pegar assim. Eu tô curtindo a música se já estiver tocando. A do Titanic né? Aquela música do Titanic. Que tá afundando. Eu coloco por debaixo do pijaminha aqui assim ó. Tá. Então tu coloca isso aí no pijama. Se você for usar eu te dou os parâmetros dela aí. Deixa eu ir embora. Ninguém viu. Se eles tivessem prestando atenção seria uma enrolagem de mobilidade contra a observação deles. Mas não é o caso. Você guardou aquilo ali e tem um jumper. Cara. Ai. Uma das flegas laterais do visor desativa. E agora esse mecanismo de segurança da nave tá desativado permanentemente. Você pode se aproximar mesmo que seja perigoso. De lá ainda eu só dou o berro. Pode ir chefe. Obrigado. Simbora patrão. Eu olho assim. Acho bom se você é bom mesmo. Eu sou o melhor. Acho melhor. Acho bom mesmo. Da estação. Da terra. Lá do meu. Região. Cidade. É. Só tem eu lá na minha cidade. Fala só de zoeira. Um lugar bem pequeno. Esquecido. E olha os homens. Pelotos. Você vai pra onde? Vamos lá. Pra Almaia. Agora uma pergunta. A Almaia ela tá com uma produção rápida em direção. Rápida. Você quer gastar oxigênio de emergência? Exato. Eu vou roubar. Rápido. Tá. Bem rápido. Se fale. Essa ativação. A música for to be wide não é a toa. Essa ativação ela precisa. Como ela desativou esse uso pelo terminal. Você pode ir lá pedir licença a ela e fazer. Ou pedir ela pra ativar. Porque tá desativado esse uso. Eletronicamente. Se fosse manual por exemplo. Aquela hora. Você não vai conseguir ativar. Pronto. Eu vou fazer. Não vou pedir não. Ela tá me cobrando favor. Só que ela não terminou porque ela tá mexendo. Ah. Então eu vou pedir. Doutora. Vamos precisar ir do oxigênio de emergência pra ir com toda a força. Tudo bem. Eu tenho que ativar. Você consegue ativar. Ok. Então você consegue atingir uma velocidade ali. Rápido. E você quer. Agora mesmo Fernando. Você quer ir pra Allmire mesmo. É. Sim. A parte de cima do Allmire tem duas. Duas startups de segurança. O de cima é o que vocês estão. O de baixo tá lá ainda. Sim. Além dessas duas portinholas. Existem. Dois painéis. De acopulação manual. Um em cima. Um embaixo. Tá. Agora que chega o momento eu mostro pra vocês aqui o mapa. Show. É. Essa parte onde vocês ficam aqui no sleep. Pronto. Vou botar. Tem a parte do sleep ali. É. Onde ficavam as câmeras lá em cima no canto direito. Aí. Esse aí. Esse daí. É. Provavelmente. Deve ter dado problema. Porque foi o que ela. Que a cientista descobriu no terminal. Exato. Então. Tem um deles. Uma dessas. Canos de acoplagem. Fica nesse lobby aí. Do lado do. Se você seguindo do sleep. Vai seguindo o corredor. Fica nessa região aí. Essa de baixo aí. Você botou o dedo. E o outro fica do lado de cá. Aqui no canto. Na esquerda. Isso aí. Tá. Você esquece. Aquele de lá. É o de cima. Esse de cá. É o de baixo. De baixo. Pelo que ela explicou. É mais provável. Que o de cima. Esteja mais comprometido. Mas assim. É. Mas então. Eles tem. Antepares de segurança. Que se fecham. Quando acontece. Descompressão. Então. Aqui é mais fácil. Dentro. Ele não vai fechar. Não. Então. Você não sabe. Se a descompressão. Afetou aquele lobby ali. E esse daqui. É mais provável. Pelo que ela falou. Que não esteja. Mas. Aí fica até o critério. Aí. Tem essas duas. A de cima. Que é a de lá. E a de baixo. Que é essa daqui. Não. Nessa. Eu estou comunicando. Eu estou pilotando. Doutora. O deck 1. Pode ser que feche. Automaticamente. Pelo B-Shop. E o deck 2. Está comprometido. Mas. Talvez. Não funcione. No mecanismo. Também. Que a gente consiga entrar. Antes que estiver. Mas. A gente pode ser sugado. Para o espaço. Não. Se tiver comprometido. Na hora de acoplar. Vocês vão ter um aviso. A não ser que vocês descobrem isso. De alguma forma. Antes de acoplar. Foi. Por isso que eu estou. Então. Pode ser. Você quer analisar. Qual é o melhor. Das entradas. Para a gente. Não. Você quer. Falou que é o melhor. De todos os mundos. Pronto. Então. Eu acredito. Vai ser o deck 2 mesmo. O deck 2 é esticar. É. Isso aqui. Esse aí. É comprometido. É. Ele pode estar comprometido. Certo. Beleza. O de baixo. Agora que você está se aproximando. Você com. Contato visual. Hum. Você. Vê que o de baixo. Esse de cá. Sim. Tem mais destroços ali. Isso significa que você tem um redutor. Para fazer a rolagem. Sim. O de lá parece que está mais livre. Só que ele pode estar comprometido. Você quer manter essa decisão? Vamos atrás. Tá. Você se aproxima com a Star Cub. Para. Desse deck. Lá de cima. Lá de cima. E. Já está posicionado para fazer ali. A acoplagem. Sim. Os mecanismos dessa nave de segurança. Eles são autossuficientes nesse sentido. Você só precisa posicionar a nave. Agora com a tua rolagem de. Como você é. Sabe pilotar bem. Essa nave. Você tem mais dois. Tá. Então você vai fazer a tua. É o. O seu atributo. Agilidade com pilotagem. Oito. Mais dois. Dez. Certo. Mais o estresse. Hum. 11. Então com uma. Pode fazer a rolagem. Fala. Vocês não confiam no. Olha. O estresse foi seis. Um. Certo. Melhor que ser um. Cara. Você acopla. Quase que não acopla. Você consegue acopla. Bonzão. Eu sou bom. Quando você acopla. É justamente por onde o JIT saiu. Aquela hora. Por ali que vocês vão passar. Você consegue estabelecer a acoplagem segura. Porém. Você percebe. Ele não está comprometido. Porém. Ele está. Sinalizando alguma emergência. Certo. Eu tento ver qual é a emergência. No computador. Você quer acessar. Quer descobrir. É. Informação. Ou tenta acessar as câmeras dele. Tem. Nesse. Nesse lobby aí. Tem umas câmeras. Pode ser. Os dois. Os dois. Os dois. É. Cara. O Bishop parece que tirou algumas. Restringiu seu acesso a essa nave. Você vai ter que burlar isso ali com uma rolagem. Certo. Quer fazer? Tecnologia. Pode tirar uma foto da mesa aqui? Certo. Fica com vontade. Fazer inveja nos outros. Faz a sua. Faz a sua. Eu não tirei. Porque agora ele me roubou uma conta do meu celular. Ele está usando as minhas anotações aí. Pode fazer a rolagem então. É. Eu uso tecnologia e. Certo. Tecnologia e. Para pescaça. Para. Como é? Pescaça e tecnologia. Pescaça e tecnologia. Pescaça. E eu posso tentar usar o meu dispositivo. Vai. Dois dados. A anotação deles. O que está aí? Bacaninha. Eu posso usar. Eu posso usar depois. Outro. O meu outro mecanismo. Que é. Detector de movimento. Ele não está com vocês. Esse não está. Porque é grande. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. 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 Me�서, de toda a sua resposta. Dez. Gel mean. Uma informação. Qualquer. A manual. O texto do status. Do Locke. Ou você quer ver a câmera. A câmera. Você quer ver a câmera. A câmera dela está.. Tem duas. Uma está desativada. A outra mostra o clone da perfeição. Esse nano como wirklich. É a viennent seu AL DEC dois você está falando que está ONL? Não, então, é Emergencial Deck, mas ele tem um nome lá em cima ali, ó, isso aí. Isso aqui? É. Air Lock e Junto ou Bom 1. Não, isso aí, beleza, é o lugar que você se conectar. Então, beleza. Cara, você vê que caído ali naquele lobby, ele tem uma mesinha central, tem uns armários de ferramentas do lado, que estão meio bagunçados, estão um pouco bagunçados, a câmera não está funcionando muito bem, mas vocês veem uma pessoa caída. Cara, tem mesmo isso. Você conhece as pessoas, não conhece nem nenhuma pessoa maior. Médico. Ele parece estar ferido? Tem sangue? Eu vejo sangue? Você vê um pouco... Ele está desacordado? Ele está caído, desacordado, tem alguma coisa no rosto dele. Que cor que é? É, você não consegue distinguir pela câmera não, parece um pano de chão marrom. É só ver também. Ah, não é tipo sangue, assim? Aparentemente não tem sangue não. Essa coisa está sufocando ele ali. Porque o movimento do braço dele está tentando tirar esse negócio. Ah, é tipo um saco de pano, assim. É, pela câmera, que está falhando, parece ser. Tá. A gente conseguiu acoplar perfeitamente. Está acoplado, mas se vocês não passaram ainda pelas antiparas, se vocês passaram pelas portas, né, vocês vão chegar e ir em sua calça. Eu olho onde a gente está, tem alguma coisa solta? Qualquer coisa. Pela câmera? Não, onde a gente está? As coisas soltas? É. Mas tem um pedaço de antipara que ele tirou no chão. Tipo, sei lá, não digo nenhum bastão, mas assim, qualquer coisa que a gente possa usar improvisadamente. Tem dois monitores e dois teclados conectados para dirigir a nave, tá? Tem um terminal, que é aquele que você estava mexendo, que é um monitor e um teclado. Tem umas antiparas no chão, uma delas ele tirou, é um negócio quadrado. Qual que é a ideia disso? Sabe o negócio da churrasqueira ali? Sim. Tipo aquilo. Tá. Tem lá o armário, onde ficava a roupa espacial que ele pegou, ele tem uma porta, tem prateleiras de metal e esse traje espacial fica guardado ali nessas prateleiras. Eu vou pegar uma prateleira de metal. Eu olho para o piloto. Você mentidamente está procurando alguma coisa para usar de arma, é isso? Não, para me defender, porque o cara está sufocando, eu vou tentar ajudar a cara. Eu olho para o piloto e falo da imagem, né, porque, ah, ele está sem arma. Mas eu falo da imagem, eu falo, cara, eu vejo o traje, porque se der merda, só você consegue pilotar a nave. E aí se tiver algum lugar que ele não esteja oxigênio, tu vai estar com o traje. Tá. E a gente fica numa sala com oxigênio, porque ele vai ter que ir pelo comando, né? Quando ela te fala isso, você que está no terminal, você vê que a sala onde vocês conectaram, onde para, ela está ainda no vácuo. Ela teria que colocar oxigênio dela para vocês passarem, essa passagem com o duto, né? E lá, mas na sala onde o cara está supostamente sufocando, está apresentando sinais de oxigênio, sim, ah, o suporte à vida está ativo. Ok. Então... Mas assim, como tem alguns lugares que estão avariados... Seria melhor o dia de fazer, né? Vocês que sabem. Para arrumar, né? Pode ser. É, eu acho que você quer tentar manualmente ou você quer que eu vá sozinho e tenta tomar o comprovado. É, eu acho que você vai precisar de ajuda, porque o bicho que está lá, ele é mais forte, imagina. Como assim, ela é mais forte? Eu sou a melhor, a mente humana, a protetidão, mas... Você aperta o botão melhor, mas ele é mais forte. O botão de pilotagem, não é só. Ah, eu poderia perder para aquele boy boy, o joy, mas para o bichão, pelo amor de Deus, eu estava fininho. Ele é bem mais forte que você, na máquina. É nada. Geralmente, os androides são mais fortes. Esses androides, eles têm uma resistência física grande ou eles são normais? São fortes. A diferença é que eles não têm adrenalina. Adrenalina faz com que eu aumente força, velocidade, e eles não têm isso, não. Decisões impensadas também. Ah, eu ainda não estou com a adrenalina, só estou com a... Aquela fala isso, eu só estou... Aquele risadão alto. Meu Deus, põe a mão na cabeça, meu Deus. Terminal, terminal. E eu estou com uma cara meio exausta, sabe? Vocês estão vendo a cientista desmontando o armário. É uma coisa que vocês nunca viram na vida. Aí eu falo, cara, o médico está sufocando ali, a gente precisa ir logo para ajudar ele. Então... Quem vai? Guibes, dá uma cobertura. Eu tenho uma prateleira para me defender. Pronto, então... Pra que isso, doutora? Pra que prateleira? Eu puxo assim... Cara, o Guibes mostra, cara, uma... Ai, perdão. Mostra uma pistola. Eu agradeço assim, vou até abrir religiosa agora. Estou falando, doutora, estou falando. Confira. Então, vamos, eu me protejo aqui com a placa de metal e você ajuda o médico. Uhum. E eu vou fazer o quê? Você tem que apertar o botão da nave, né? É isso que você vai fazer. Mas a gente, como é que vai para lá? Ué, vamos... Não, tem uma vaca ainda ali. Não, é só... Não, só passe esse dinheiro. A gente prende a respiração e sai na outra porta. Esses controles, eles podem ser feitos lá do piloto, do computador, do terminal ou manualmente, sem nenhum risco, na própria porta. E eu tenho que fazer no computador. Se eu conseguir, a gente passa. Tá, tá. Tudo bem, não precisa... Esse não tinha teste. Precisa um pouco de acesso? Não, mas nesse caso... Eu achei também. É anti-para ali. Eu ia prender a respiração e ia... Primeiro ponto, a Blast-Dol vai precisar ser colocada oxigênio dentro dela para ela poder habilitar a passagem. Você ativa o oxigênio. Aham. Esse oxigênio vem da Almeyer, ativa ali. A Blast-Dol... Ah, já está com oxigênio. As duas estão fechadas. Você quer abrir... Geralmente, abre-se a de vocês primeiro. Acho que pode abrir as duas ao mesmo tempo. Vocês abrem as duas ao mesmo tempo. Vocês estão lá vendo as vestidões abrindo. As luzes de lá, elas são aquelas leds de escola velhas, sabe? Aquela que pisca e depois acende. E ela dá acesso a uma escadinha que desce para aquela doca ali, para aquele lobby ali. Mas está dando pra ver o médico onde a gente está? Se descer na escadinha, você vai chegar em uma das paredes do local ali. Tá. Então eu quero descer sem fazer barulho, assim. O maior cuidado possível. Eu faço um sinal assim. Pode deixar que eu vou na frente. Não faz barulho. Pode deixar. Vai sem fazer barulho. Pode. Não derruba nada. Tá. Agilidade mais mobilidade. Agilidade 4, mobilidade 0, estresse 1. 4 daninhas mais uma amarela. E a boa vontade para a mãe. Olha o médico daqui, coitadinho. Se fazer em silêncio, né? Olha o médico. Eu vou fazer o teste para ficar em silêncio. Desculpa. Desculpa. É um sistema. Geralmente é. Não, enfim. Vamos ver se eu sou silencioso. E não sou não, velho. Cara, o que aconteceu quando você botou o pé na escada ali que fez um barulho ou nada, cara? Na hora que eu botei o pé que eu vi que ia fazer barulho, eu vou forçar a rolagem. Que eu vou tirar o pé assim. Que é um pedacinho solto, cara. A escada estava meio solta, mas você percebeu antes e... Força a rolagem, sobe mais um de estresse. Agora os dois dadinhos amarelos. É nóis.